Olá, estamos aqui com mais um podcast, hoje para falar sobre progenética, que é uma forma mais acessível de trazer novas tecnologias de genética para os pequenos e médios produtores. Para falar sobre isso, eu trouxe o Paulo Ricardo, que é técnico da BCZ. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. A gente traz esse ano a progenética para cá e eu já dei uma adiantadinha, né? É uma vantagem para quem não tem tanto poder aquisitivo, assim, aquele produtor que ainda está começando ou não expandiu muito a sua produção de leite, de gado. O que vocês estão trazendo de diferencial para a feira desse ano? Na verdade, foi bem isso que você falou, assim, é um aporte de tecnologia. Muitas pessoas, a feira progenética, o projeto progenética, ele tem como intuito fomentar uma genética melhorada, selecionada, que traga algo de melhor para a propriedade que adquirir esse animal. E muitas pessoas não tratam o touro como uma tecnologia. E, na verdade, ele é uma das melhores tecnologias, porque o touro, se você for comparar com outras ferramentas de tecnologia, você não precisa fazer mudança nenhuma na propriedade para adquirir ele. Basta você comprar e ter comida dentro do ambiente. E ele, por si só, por ser um animal selecionado, registrado, que tem todo um crivo de seleção em cima dele, conhecimento da parte de avaliação genética dele, é uma ferramenta tecnológica para fomentar essa melhoria dos rebanhos que utilizarem. Isso é importante, porque quando se fala muito em manejo, sim, é importante você ter uma alimentação adequada, uma suplementação ali na alimentação do animal, mas qual que é o diferencial em questão de valor para esse produtor? Porque são produtores que não estão produzindo em larga escala. Para ele acessar essa tecnologia genética, que hoje isso custa muito para ele ainda? Na verdade, a gente não trata muito da questão do valor em si, só monetário do produto, porque por ser uma ferramenta diferenciada, ela por si só já tem um valor mais agregado. O que o produtor costuma contabilizar é o que ele trará de resultado que compense comprar esse touro. É custo-benefício. Exatamente, porque o produto que esse touro vai estar produzindo é um produto diferenciado que tem saído no mercado. E quando a gente hoje está falando do mercado, com certeza, a gente está falando do mercado muito favorável para a pecuária, de arroba mais baixa, porém, mesmo assim, os produtos desse animal são os que têm a primeira saída. E a gente está falando só de gado de corte ou de gado leiteiro também? Gado leiteiro também. A gente fala das duas finalidades. E não necessariamente da utilização pelo produtor de comprar um touro de corte para usar em corte, mas também o que existe em pequenas propriedades, dele utilizar um touro de corte em vacas leiteiras e tirar um giseu pesado, que é outra forma de garantia de renda, no caso. Existem várias formas de se utilizar esses touros. Então, beneficia o ciclo pecuário como um touro, de certa forma. Sim, com certeza, com certeza. E hoje vocês trouxeram para cá, para o Camaro 2023, quantos touros que tem aqui? Vocês trouxeram matrizes também para o pessoal conferir? Sim, das raças zebuínas, existem os animais da raça Nelore, que é o que tem o maior número no país. Aí vamos ter fêmeas, matrizes novas, boas, para se utilizar por um bom tempo, assim como touros novos, todos com andrológico, registro definitivo, ou seja, com a garantia que a feira pró-genética pode trazer. E quem quiser vir aqui conferir esses animais, pode estar vindo aqui em qual horário? A feira ocorre o dia inteiro. Ela é de 8 a 5 da tarde e a negociação é direta com o produtor, o representante do produtor que vai estar na frente dos animais para propiciar essa negociação. Não tem intermediação nenhuma. Então no dia 6 de setembro e no dia 7 de setembro os produtores podem estar vindo aqui conferir os animais? Sim, exatamente. De 8 a 5 da tarde pode estar vindo o dia inteiro aí que os animais vão estar aí, os produtores vão estar aí para negociar e fazer o melhor negócio para ambas as partes. E quais que são os benefícios maiores que a gente vê hoje nas tecnologias que vocês estão trazendo para cá? É isso que a gente já falou, né? É você trazer uma genética selecionada que vai ter um aporte dependendo do que você vai utilizar. Se a gente estiver falando de gado de corte, um aporte de uma desmama de um bezerro mais pesado, um bezerro com uma qualidade de carcaça melhor, que o mercado tanto nacional como internacional está pedindo. Esse tipo de touro que está vindo para cá traz esse pacote de seleção. A gente às vezes está falando de um produtor de médio e pequeno que está começando, às vezes você vai estar comprando touro de uma fazenda que tem 50 anos de seleção. Ou seja, você já está 50 anos na frente. Você está comprando um aporte genético que tem 50 anos de seleção, às vezes mais, dependendo da propriedade, que você vai estar adquirindo hoje. Então, assim, você já sai na frente nesse ponto. Você vai sofrer muito menos para chegar naquele ponto que esse fazendeiro de 50 anos construiu. Exatamente. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu, Paulo? Se quiser fazer de novo um convite para o pessoal estar aqui conferindo, essa câmera que é sua, você fica à vontade. Ótimo. Não, então, não percam a oportunidade que os animais já estão chegando aqui no parque, animais de ótima qualidade. A gente já está testando que os animais todos têm registro definitivo, todos vêm com andrológico, todos vêm com a parte sanitária em dia para ser negociados amanhã e depois, dia 6 e 7 ao longo do dia aqui no Camarô. Muito obrigada, viu, pelo convite de estar aqui com a gente. Muito legal ver que tem essa possibilidade de dar esse acesso para o pequeno-médio produtor também nessas tecnologias, que vai beneficiar muito a qualidade alimentar, a qualidade dos animais que a gente tem aqui no Brasil. Parabéns, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço em nome da BCZ, né, a associação responsável pelo registro dos ebuínos no país. E a gente sempre, é o máximo que a gente consegue estar próximo do produtor, porque é o nosso representante no país, né, quem produz o alimento do país. Então, a gente sempre está próximo para melhorar e ajudar o que for possível. É isso aí, muito obrigada. Mais um podcast aqui no Estúdio do Camarô 2023. Eu vejo vocês no próximo podcast.